Mais de quatro meses depois do início da investigação do caso Gavipetito, finalmente o FBI emitiu um relatório conclusivo sobre o caso. Esse relatório respondeu sim algumas das perguntas referentes ao caso, porém, deixou em aberto muitas outras. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares, e hoje eu vou contar quais são as últimas novidades sobre o caso Gavipetito aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo é a continuação de um primeiro vídeo que eu fiz lá em outubro de 2021, contando sobre tudo que tinha saído aqui nos Estados Unidos sobre o caso. Da mesma forma que no outro vídeo eu estou usando aqui só fontes oficiais, só o que saiu na imprensa formal e nos órgãos oficiais. Eu cuido muito as fontes. Para quem está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, esse assunto foge um pouquinho do que eu mostro por aqui. Nós vivemos aqui nos Estados Unidos, mas o canal começou ainda na época que nós vivemos na Itália, que nós vamos fazer a nossa cidadania italiana. Nós gostamos muito de cultura, estudos, curiosidades, então tem tudo aqui no canal. Uma coisa que eu gosto muito é notícias também, e eu estou pensando em talvez falar mais sobre esse assunto, não sei se eu abro um canal novo ou o quê, mas por enquanto está por aqui. Para quem já assistiu o primeiro vídeo, se quiser voltar lá para o primeiro, para relembrar os detalhes, vai ser ótimo. Mas se não, eu vou mostrar aqui uma linha do tempo que foi a que o FBI informou. Além dessa linha do tempo mostrando os momentos chaves do caso, finalmente eles deram uma ideia do que continha no tal do caderno, que foi recuperado no mesmo dia em que encontraram o corpo do Brian Laudrey. E novas informações sobre as mensagens de texto. Lembra daquelas mensagens de texto da mãe da Gabi? Aquelas estranhas? Pois é. Então se quiser ir lá, dar uma olhadinha naquele vídeo e voltar aqui, beleza. Se não, vamos seguindo. Naquele vídeo eu segui uma linha do tempo conforme nós fomos recebendo as informações aqui, conforme nós estamos descobrindo as coisas por aqui, para que vocês tivessem uma ideia dos altos e baixos do caso. A partir daquele vídeo, que foi gravado no final de outubro de 2021, eu não fiz outro vídeo falando informações, porque não tinha assim tanto assunto. Eu só coloquei um comentário lá da informação mais importante, que foi no dia 23 de novembro. Nesse dia, finalmente saiu o laudo do antropologista, porque a causa da morte do Brian Laudrey tinha dado como inconclusiva até então. Nesse dia, então, foi determinado que foi suicídio e que a causa da morte foi um ferimento à bala na cabeça. Segundo a Fox News, eles disseram que tinham fontes próximas à família Laudrey e que eles teriam entregado todas as suas armas e que estaria faltando uma. A partir daí, o caso ficou bem parado aos olhos do público, nada aconteceu e até anteontem, então, que foi quando a família da Gabi Petito foi chamada para uma reunião com o FBI. Eles vieram para a Flórida e eles ficaram oito horas e meia em reunião com o FBI. E parece que saíram de lá com algumas caixas, com os pertences. Segundo foi dito, a família Petito e a família Laudrey combinaram de dividir os pertences do casal. Então, a partir dessa informação, se criou a expectativa de que teriam novidade sobre o caso, já que eles primeiro informam a família para depois publicar as informações. O que o FBI declarou, então, como sendo a declaração final sobre o caso? Todas as etapas investigativas lógicas foram concluídas neste caso. A investigação não identificou outros indivíduos, além de Brian Laudrey, diretamente envolvidos na trágica morte de Gabi Petito. O foco principal do FBI durante a investigação foi trazer justiça a Gabi e sua família. O papel do público nos ajudar nessa empreitada foi inestimável, pois a investigação foi coberta pela mídia em todo o mundo. Em nome do FBI, quero expressar minha mais profunda gratidão ao público pelas milhares de dicas fornecidas durante a investigação e aos nossos parceiros de aplicação da lei locais, estaduais e federais por seu trabalho durante a investigação. Agente especial Michael Schneider, FBI de Denver. Agora eu vou falar o que eles revelaram sobre o cronograma da investigação. A investigação do FBI revelou que entre 30 de agosto e 1 de setembro de 2021, Laudrey usou o cartão de débito da Sra. Petito sem autorização em sua viagem de volta para a Flórida do Wyoming. Após a morte da Sra. Petito, foram identificadas várias mensagens de texto entre o telefone do Sr. Laudrey e o telefone da Sra. Petito. O momento e o conteúdo dessas mensagens são indicativos de que o Sr. Laudrey estava tentando enganar as autoridades, dando a impressão de que a Sra. Petito ainda estava viva. Era o que todo mundo desconfiava, né? Mas aqui eles confirmaram que é isso mesmo. Então ele matou ela e depois começou a trocar mensagens entre os dois celulares e mandou mensagens para a mãe com o intuito de tentar disfarçar, né? Ganhar tempo, não sei. Em 15 de setembro de 2021, o Ford Mustang do Sr. Laudrey foi recuperado da Reserva Cawthon e do Parque Mayaka Hatch Creek, em Northport, Flórida. Em 17 de setembro de 2021, os pais de Laudrey relataram seu desaparecimento logo após a polícia realizar uma verificação de bem-estar em sua residência. Essas duas informações do Mustang do dia 15 e do dia 17 sobre ele ter sido reportado como desaparecido pela família já era sabido e deixa claro, então, que a família levou pelo menos dois dias para reportar o desaparecimento dele. Em 18 de setembro de 2021, as autoridades policiais iniciaram uma extensa busca no parque onde o veículo do Sr. Laudrey estava estacionado e não localizaram o Sr. Laudrey. A área onde os restos mortais do Sr. Laudrey foram encontrados mais tarde fazia parte desta área de busca, mas a área estava submersa devido a inundações recentes no momento desta busca inicial. Que foi o que eles falaram na época, né? O que faz sentido, porque setembro realmente é época de chuvas e os pântanos estão mais cheios de água nessa época. Em 22 de setembro de 2021, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Wyoming emitiu um mandado de prisão federal para o Sr. Laudrey. O mandado foi emitido de acordo com uma acusação do grande júri federal por violação de um estatuto federal, que ele cita aqui, que blá blá blá, uso de dispositivos de acesso não autorizado relacionados às atividades do Sr. Laudrey após a morte da Sra. Petito. Eles se referem aqui ao uso do cartão de crédito dela, que até então eles não tinham falado que era o cartão de crédito dela, que, óbvio, se desconfiava. Mas então esse mandado de prisão não tinha sido relacionado à morte dela, mas sim ao uso do cartão de crédito, que não era dele. Em 7 de outubro de 2021, depois que a polícia fez uma solicitação por meio do advogado da família Laudrey, Steven Bertolino, a família Laudrey forneceu objetos pessoais às autoridades que deveriam ser usados para ajudar na busca do parque ambiental Mayaká Hatch Creek. Então, lá em 7 de outubro, a família, os pais do Brian, poderiam colaborar com essa parte, fornecer os objetos pessoais para a polícia para auxiliar na busca. Em 20 de outubro de 2021, depois que a água recuou da área e o parque foi reaberto, o Sr. Bertolino notificou a polícia de que os pais do Sr. Laudrey pretendiam retornar ao parque para procurar o Sr. Laudrey. Os pais do Brian Laudrey pediram através do advogado deles para ir até o parque ajudar na busca. Receberam essa autorização e quando eles estavam lá e localizaram os pertences, a polícia estava presente. Policiais estavam presentes. Presenciaram eles encontrando os pertences. Após uma busca mais aprofundada na área, os investigadores encontraram restos humanos mais tarde confirmados como o centro do Sr. Laudrey, juntamente com uma mochila, caderno e um revólver. Eles não tinham falado ainda sobre o revólver, eles tinham sido perguntados sobre se havia um revólver e falaram que não iam dar declarações naquele momento. Então, nesse momento aqui, eles estavam falando então que eles encontraram o revólver naquela época, junto com o caderno, com a mochila, e que depois encontraram os restos mortais aí perto. Essa parte é a mais importante. Uma revisão do caderno revelou declarações escritas do Sr. Laudrey reivindicando a responsabilidade pela morte da Sra. Petito. Em 23 de novembro de 2021, o Instituto Médico Legal do Distrito 12, em Sarasota, Flórida, divulgou seu relatório sobre a forma e a causa da morte do Sr. Laudrey. O relatório conclui que o Sr. Laudrey morreu de um ferimento de bala autoinfligido. E foi isso que eles disseram. O que é interessante aqui é que a data da morte dela, pela linha do tempo, dá pra saber que teria sido entre 27 e 30 de agosto. Eles falam aqui que em 30 de agosto, ele usou o cartão em sua viagem de volta para a Flórida. Então, no dia 30 de agosto, ele já estava voltando pra Flórida. No dia 27, ele enviou aquela mensagem estranha, a primeira das mensagens estranhas, pra mãe da Gabi, aquela chamando o avô da Gabi de Stan, que era uma forma que a Gabi não chamava a avó dela. Ela não chamava ele pelo nome. E agora, aqui é conclusão minha, que dá a entender, considerando também as últimas vezes em que eles foram vistos, parece que tudo aconteceu no dia 27 de agosto. Essa conclusão minha aqui, precisaria até revisar, é o que está me parecendo aqui. O que vocês estão achando? O que vocês acham? Por que será que o FBI não dá tantos detalhes? Por que eles não falaram o que estava escrito nesse tal desse caderno? Eles certamente devem ter informado a família Petito, né? Porque, afinal, eles ficaram 8 horas e meia com a família, e eu acredito que a primeira coisa que a família quis foi respostas, foi saber detalhes, antes de conseguir os pertences ainda dela, né? Então, eu acho que eles devem estar sabendo, pelo menos dos detalhes principais, assim, e eles deram uma declaração. Isso a família Petito, mãe da Gabi. Nós realmente apreciamos os esforços diligentes e meticulosos do FBI, nesse caso extremamente complicado. A qualidade e quantidade dos fatos e informações coletados pelo FBI não deixam dúvidas de que Brian Laundrie assassinou Gabi. Quem sabe, com o tempo, agora que está tudo concluído, eles venham a público contar o que aconteceu. Eu desconfio que eles devem ir até no Dr. Phil. Eu cheguei a mostrar algumas imagens no vídeo anterior sobre essa entrevista que eles deram os quatro pais, e eu acredito que eles talvez façam isso. Vamos esperar para ver se eles vão contar, porque não se sabe se o FBI vai contar alguma coisa a mais. E a família tinha instrução de não falar nada até agora para não prejudicar as investigações. Então, quem sabe, agora surja alguma novidade, se bem que a família deve estar muito machucada ainda, né, processando todas as informações novas, e vão precisar de um tempo para conseguir assimilar tudo. Sobre o advogado da família Laundrie, dos pais do Brian, o que ele disse foi Gabi e Brian não estão mais com suas famílias, e essa tragédia causou enorme dor emocional e sofrimento a todos que amavam um ou ambos. Só podemos esperar que, com o encerramento de hoje do caso, cada família possa começar a se curar e seguir em frente e encontrar paz nas memórias de seus filhos. O que vocês acharam dessa declaração? Por aqui, esse advogado da família Laundrie não é muito apreciado não, viu? E foi isso. O FBI não revelou qual era o texto que tinha no tal do caderno, não mostrou imagens, que certamente deve ter, do trajeto dele do Wyoming até a Flórida, que foram dias, ele parou para abastecer, deve ter imagens de câmeras dos postos de combustíveis, mas eles não falaram sobre nada disso. Então, por que será que eles são tão discretos tentando falar? Inclusive, quando eles falam do Brian, eles falam o seguinte, eles falam que não tem outros indivíduos, além do Brian, envolvidos na trágica morte. Eles não falam assim, no assassinato. Eles são sempre mais cuidadosos e eles dão só informações pontuais e extremamente necessárias. E deixam aberto algumas outras perguntas. Será que eles querem evitar repercussão? Afinal, esse foi um caso que foi falado no mundo inteiro e eles foram muito criticados. Não se sabe por que eles não estão dando esses detalhes e se vão dar algum dia. Então era isso, pessoal. Por hoje é só. Para quem é novo no canal, se inscreve aí e acompanha a nossa vida aqui nos Estados Unidos. E até para ficar sabendo que se por acaso eu decidi fazer um outro canal, contando essas histórias e comentando as notícias, vocês ficam sabendo em primeira mão. Ative o sininho para saber. Até mais, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.